Amém. 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 Boa noite. Amém. Amém. seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Caros irmãos e irmãs, a Igreja Católica, viva e atuante na Diocese de Cametá, rende graças ao Senhor por ter escolhido ao Ministério Ordenado estes nossos irmãos. Eles são frutos da pastoral vocacional, serviço incentivado nos anos 80 por Dom José Elias Chaves, continuado por Dom Jesus Maria Sisa o Rei e atualmente levado em frente com o renovado ardor missionário por Dom José Altevir da Silva. Neste dia em que a Igreja celebra solenemente o anúncio da encarnação do Filho de Deus, nos reunimos em torno do altar para juntos celebrarmos a ordenação diaconal de quatro acólitos de nossa Diocese. Servir com alegria, eis a missão que os acólitos Jailson Costa, Leandro Soares, Rosinaldo Batista e William Lima estarão por abraçar. Cada um dos novos diáconos, ao receber o Ministério Diaconal, assumem o compromisso da oferta total de sua vida pelo reino de Deus. Sinal da sua disponibilidade generosa de amar e servir a todos. Rendamos graças a Deus nosso Pai, por seus familiares e amigos que vieram de tantos lugares para se alegrarem com o chamado de Deus na vida desses nossos irmãos, que serão ordenados diáconos para o serviço da Igreja de Jesus Cristo. Fazer-se servo é reconhecer a grandeza do amor de Deus que nos leva a enxergar o nosso irmão simplesmente porque se ama de verdade. É no amor e por amor que se serve. É por este mesmo amor que convertemos os corações e somos convertidos. A partir de hoje, pela graça de Deus, imposição das mãos, palavras, palavras, liturgia e caridade estarão impressos de forma ainda mais sensíveis nestes homens que passam a ser sinais do Senhor Jesus que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Abramos, pois, o nosso coração e de espírito contrito e humilde participemos desse rito que nos introduzirão na celebração do mistério pascal, fonte perene de vida e salvação para toda a humanidade, ouvindo atentamente a palavra do Senhor, que ilumina e enche de esperança os nossos corações alegres. Iniciemos nossa celebração cantando. Reunidos em torno de nossos pastores, nós iremos a Ti E professando uma só fé, nós iremos a Ti Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a Ti Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a Ti Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti Igreja Santa, ó cidade dos cristãos Que Teus filhos vivam como irmãos Nossas fazendas e nossas cidades Nós iremos a Ti De nossas montanhas e nossas baixadas Nós iremos a Ti De nossas cabanas e pobres favelas Nós iremos a Ti De nossas escolas e nossos trabalhos Nós iremos a Ti Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti Igreja Santa, ó cidade dos cristãos Que Teus filhos vivam como irmãos Com nossos anseios e nossos desejos Nós iremos a Ti Com nossas angústias e nossas alegrias Nós iremos a Ti Com nossa fraqueza e nossa bondade Nós iremos a Ti Com nossa riqueza e nossa carência Nós iremos a Ti Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti Igreja Santa, ó cidade dos cristãos Que Teus filhos vivam como irmãos Que Teus filhos vivam como irmãos Vados ao peso de nosso trabalho Nós iremos a Ti Vados ao peso de nosso pecado Nós iremos a Ti Confiantes por sermos os filhos de Deus Nós iremos a Ti Confiantes por sermos os membros de Cristo Nós iremos a Ti Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti Igreja Santa, ó cidade dos cristãos Que Teus filhos vivam como irmãos Venidos em torno de nossos pastores Nós iremos a Ti E professando uma só fé Nós iremos a Ti Armados com a força que vem do Senhor Nós iremos a Ti Sobre o impulso do Espírito Santo Nós iremos a Ti Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti Igreja Santa, ó cidade dos cristãos Que Teus filhos vivam como irmãos De nossas fazendas e nossas cidades Nós iremos a Ti De nossas montanhas e nossas baixadas Nós iremos a Ti De nossas cabanas e pobres favelas Nós iremos a Ti De nossas escolas e nossos trabalhos Nós iremos a Ti Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti Igreja Santa, ó cidade dos cristãos Que Teus filhos vivam como irmãos Igreja Santa, templo do Senhor, glória a Ti Igreja Santa, ó cidade dos cristãos Que Teus filhos vivam como irmãos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Queremos apresentar os padres diáconos Que aqui estão para participarem conosco O Padre Edmir Que é vigário paroquial Aqui de São José, em Tucuruí Padre Zenildo Paroco de Nossa Senhora de Nazaré Na Vila Maiauatá, em Garapé-Miri O Padre Edmilson Está colaborando na paróquia do Sagrado Coração Aqui em Tucuruí Padre Denis Que é o ecônomo da diocese Padre Joelson Gomes Paroco da Senhora da Assunção Em Oeiras do Pará O Padre Sandro Giovanni Paroco de Santa Maria, em Cametá E o nosso coordenador diocesano de Pastoral Padre Anselmo Paroco da Imaculada Conceição Do Limoeiro do Ajuru Padre Vicente de Paula Paroco de Nossa Senhora da Conceição Em Mocajuba O Padre João Crisóstomo O vigário paroquial do Menino Jesus Aqui em Tucuruí Padre Domingos Wagner Paroco de Cristo Rei Vigário paroquial de Cristo Rei Em Pacajá O Padre Raimundo Paroco de São Sebastião Numbreu Branco Padre Javé Paroco de São José das Ilhas Em Cametá Padre Benedito Gurupá O reitor do nosso seminário O maior bom pastor Em Ananindeua O Padre Jefferson É da diocese de Castanhal Bem-vindo Padre Jefferson Diácono Ivani De São Francisco de Assis No repartimento Padre Joelson Júnior De Paroco de Santana Em Garapé-Miri Padre Irlas Vigário paroquial de Santana Em Garapé-Miri Padre Francinaldo É o nosso cura da Catedral de Alcesana São João Batista Em Cametá Padre Juscelino Paroco de Santa Rita Na Vila Permanente Aqui em Tucuruí Temos o paroco de São José Aqui da Matriz Padre Francisco Ivo O Padre Edielson Que é paroco Do Sagrado Coração No Getate Aqui em Tucuruí O Diácono Edivaldo Que é da Congregação Da Missão E atualmente Está colaborando Com o Padre Severino Em São Francisco de Assis Em Novo Repartimento Padre João Paulo Nossa cerimônia Mestre da cerimônia É paroco de São José Em Maracajá Padre Marcos Que está ali Regendo o nosso coral É paroco de São José Em Baião Santo Antônio Em Baião Está conosco O Seminarista Nazareno Que está Se preparando Para o Diaconato Da Diocese de Castanhal Bem-vindo Diácono Nazareno Os nossos seminaristas Do Seminário Maior Também estão aqui Os familiares A mãe do Leandro Está lá Dona Lúcia Está também Os pais Do Ilha Os pais Do Rosinaldo E a mãe Do Jailson Nós queremos Acolher a todos Os que vieram De Pacajá De Cametá De outras paróquias De Garapé-Miri Da nossa Diocese E o nosso Bispo Dom José Altervi Da Silva Que está Agora Administrador Apostólico Eleito Bispo Da Prelasia De Tefé No Amazonas Sejam todos Bem-vindos A esta celebração Queridos irmãos Queridas irmãs Que bom estarmos Reunidos Para celebrar O amor de Deus Por todos nós Pela humanidade inteira E para celebrar Com dignidade Esta Santa Eucaristia Vamos reconhecer Que somos pecadores Acreditar Na misericórdia De Deus Deus se alegra Com a conversão Dos pecadores Cantando Peçamos Perdão Senhor Que viestes Não para Condenar Mas para Perdoar Tende Piedade De nós Perdoar 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 Cristo que vos alegrás pelo pecador Arrependido tem de piedade de nós Cristo é leitzo Cristo é leitzo Cristo é leitzo Senhor que muito perdoas A todo aquele que muito ama Tende piedade de nós Que ele é leitzo Que ele é leitzo Que ele é leitzo Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém 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 Oh, glória a Deus Nas alturas, paz na terra Aos homens amados por Deus Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai onipotente Nós vos louvamos Nos bendizemos Adoramos, glorificamos Nos damos graças Com Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus, Correio de Deus Filho de Deus Paz Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estás à direita do Pai Tende piedade de nós Só Vós, Vós, o Santo Só Vós, o Senhor O Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai, amém Glória, oh glória a Deus Nas alturas, paz na terra Aos homens amados, glória, oh glória a Deus Nas alturas, paz na terra Aos homens amados, glória a Deus Aos homens amados por Deus Aos homens amados por Deus Aos homens amados por Deus Servirem e não serem servidos Concedei a estes vossos servos Que hoje vos dignais escolher para o serviço diaconal Solicitude em sua tarefa Mansidão no trabalho E constância na oração O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias O Senhor falou com Acais Dizendo Pede ao Senhor teu Deus Que te faça haver um sinal Quer venha das alturas do céu Quer provenha das profundezas da terra Mas Acais respondeu Não pedirei nem tentarei o Senhor Disse o profeta Ouve então vós Casa de Davi Será que achais pouco incomodar os homens E passais a incomodar Até o meu Deus Pois bem O próprio Senhor Vos dará um sinal Eis que uma virgem conceberá E dará à luz um filho E lhe porá O nome de Emmanuel Porque Deus Está conosco Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus A vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade, Senhor Sacrifício e oblação Não quiseste Mas abriste, Senhor Meus ouvidos Não pediste ofertas Nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse Eis que venho Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer Com prazer Vós saberes não fecheis os meus lábios Eis que venho fazer Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade, Senhor Proclamei toda a vossa justiça A vossa vontade, Senhor Sem retê-la no meu coração Vossa liberta, Senhor Vossa vontade, Senhor Vossa saúde, Senhor Na presença da grande Assembleia Eis que venho fazer Com prazer A Vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer Com prazer A Vossa vontade, Senhor Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma Tu não quisertes vítima nem oferenda, mas formarte-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso, eu disse Eis que eu venho. O livro está escrito a meu respeito. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer Tu não quisertes nem te agradaram vítimas, holocaustos, oferendas, sacrifícios pelo pecado. Coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, que realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. Glória a vós, ó Cristo Verbo de Deus 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 A palavra se fez carne E habitou entre nós E nós vimos a vós, ó Cristo Que recebe de Deus Glória a vós, ó Cristo 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 Naquele tempo O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras E começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo Maria Porque encontrastes graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso o menino que vai nascer Será chamado santo filho de Deus Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amém Amém Queiram aproximar-se Os que serão ordenados diáconos Leandro Soares William Lima Rosinaldo Batista E Jailson Costa Reverendíssimo Pai A Santa Mãe Igreja pede que ordenes Para a função de diáconos Estes nossos irmãos Podes dizer-me Se eles são dignos deste ministério Diante de nós quatro jovens Uma vocação e uma meta Seguir Jesus São diferentes Sim Cada um com sua personalidade Vieram de realidades históricas diversas Leandro veio de Janaúba Norte das Minas Gerais William vem de Santa Maria do Pará Jailson e Rosinaldo São ribeirinhos Da vila de Joaba E da ilha grande de Joaba Da bela e feliz Cametá Mas para Cristo Jesus são riqueza A ser cultivada em sua vinha A igreja Como os convidados da cena do evangelho Que narra a vocação dos primeiros apóstolos Estes jovens foram chamados pelo nome Inscrito no coração de Deus Como seres humanos convocados Também cada um tem suas limitações Que todavia certamente Não foram suficientes Para desviar o olhar do Senhor Deus conta com o auxílio de operários dispostos Chamando-os no íntimo De seus corações Para que na liberdade Respondam com amor Disponibilidade Vencendo tantas dificuldades Da realidade que os cerca Quanto suas próprias inconstâncias Por esse divino amor Que não cessa de nos convidar Para caminhar consigo Deus Seja a Deus nesta noite O louvor A ação de graças E o sim de cada um Excelência Reverendíssima Dom José Altervida Silva Na conclusão Do seu ministério apostólico Nestas terras e águas Da amada Diocese de Cametá Tendo interrogado O povo de Deus E ouvidos responsáveis E até onde humanamente Podemos julgar Do testemunho De que foram considerados Dignos Com o auxílio de Deus E de Jesus Cristo Nosso Senhor Escolhemos estes nossos irmãos Para a ordem do diaconato Graças a Deus Jesus Aplausos Peço licença para falar sem a máscara, para ajudar um pouco na compreensão pelo fato também de eu estar sozinho, distante dos demais, e usando sozinho o mesmo microfone, então isso ajuda também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nas pessoas, nosso Vigário Geral, Padre Donato, Vigário Episcopal, Padre Adelson, aqui desta área, São Paulo, e do Padre Ivo, o paroco desta paróquia que nos acolhe, eu quero saudar todos os padres religiosos e religiosas e seminaristas, para que juntos possamos vivenciar esse momento festivo e cheio de esperança. Saúdo também as autoridades presentes e, de uma maneira muito especial, para os familiares, os pais de nossos irmãos, que hoje receberão este ministério. Pais e mães que vêm de longe acompanhando seus filhos de perto, através da oração, rezar, entregar o seu filho a Deus, não é em vão. Por isso, uma salva de palmas para os pais de nossos queridos irmãos. E, de uma maneira muito carinhosa, o todo povo de Deus, essa igreja bonita, que sem o povo de Deus, nós não podemos ser igreja. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esse momento nos garante esperança, alegria, para fazer, de fato, a vontade do Senhor. Nós ouvimos no Salmo, Eis-me aqui para fazer, com alegria, a vontade do Senhor. Não basta, queridos irmãos, fazer apenas a vontade do Senhor, mas fazer com alegria, com alegria. Nós celebramos hoje o sim de Maria, o sim de Nossa Senhora. E com esse sim de Maria, se abre, de fato, um longo caminho. O Filho de Deus entre nós. De hoje a nove meses, nós estaremos celebrando o Natal. Deus conosco, o Emmanuel, encarnando-se na história da humanidade, assumindo a nossa vida, menos o pecado. Acredito que dia melhor do que este não seria para que vocês pudessem abraçar a vontade de Deus, tendo como modelo Maria, que se entregou totalmente para realizar a vontade de Deus na sua vida. Queridos jovens, Osinaldo, querido jovem, Leandro, esse momento é um momento bonito, forte. William, Deus chamando cada um pelo seu nome, Jailson. É como se você estivesse, de fato, marcando presença na chamada de Deus. Ele fez o chamado para vocês há muito tempo atrás. E o chamado de Deus não se responde uma só vez. O chamado de Deus nós respondemos no dia a dia. Por isso, vocês que se entregam totalmente a esse Deus da vida, a serviço do povo, peçam a graça de Deus e a paciência e insistência do povo. a perseverança do povo rezando sempre por vocês. Assim como eu disse, com o sim de Maria se abre um longo caminho, também para vocês, queridos irmãos, que hoje serão ordenados de aconos, recebendo o primeiro grau do sacramento da ordem, também para vocês se abre um longo caminho. Para Maria e com Maria nós vivenciamos a graça de Deus vinda do Pai, do amor trinitário e se colocando no seio de Maria Jesus, o Salvador da humanidade. para vocês, queridos irmãos, enquanto pessoa, enquanto alguém que está a serviço a exemplo de Jesus que disse eu vim para servir e não ser servido, esse caminho parece com o que iniciou no seio de Maria, um caminho de salvação para vocês também, o que está nascendo hoje, o abraço de vocês neste compromisso diante de Deus a serviço do povo, se abre também o caminho de salvação. Oxalá, mantenha em cada um de vocês a fidelidade e a esperança, o amor de Deus presente e tudo que vocês irão vivenciar. Maria, depois que recebeu a notícia de ser a mãe do Salvador, ela não embalou um sonho de grandeza, pelo contrário, ela questionou como pode isso acontecer se eu não conheço homem algum? O Espírito Santo deu resposta, esse filho que vai nascer de ti, essa criança, ele será filho do Altíssimo, o Espírito Santo vai conduzir todo o processo, vocês também, queridos irmãos, que nunca, jamais seja motivo de engrandecimento algo tão simples e profundo que hoje vocês irão receber. O diácono, o ser diácono, ele não é apenas a ordenação diaconal, não é apenas o primeiro passo para a ordem presbiteral, para o segundo grau do sacramento da horte, não é apenas isso, é muito mais do que isso, queridos irmãos, é um verdadeiro doar-se, é um esbacear-se de si mesmo para ser preenchido com a vontade de Deus, por isso, ser diácono é algo que deve acompanhar vocês durante toda a sua vida, durante todo o seu viver, e três palavras eu peço que acompanhe vocês nessa trajetória, nessa vivência diaconal, que não vai ser apenas por um período até a ordenação sacerdotal, mas que deve acompanhar durante toda a vida de vocês, nesse caminho, três palavrinhas posso acompanhar sempre vocês, ternura, esperança, paciência, ternura, esperança e paciência, a ternura nos compromete, a ternura nos compromete, Deus é um Deus cheio de ternura pelo seu povo, ele viu, escutou, desceu, atendeu o seu povo na opressão e libertou o seu povo, a ternura nos compromete, a ternura nos compromete, a esperança, ela nos leva para o futuro, mas devemos vivenciar, fazer a experiência da esperança nos dias de hoje, mantendo viva a esperança dos pobres, a paciência, ela nos acompanha, ela acompanha a nossa espera, não apressar os processos, aguardar os momentos de Deus na sua vida, na vida de vocês, deixar Deus ser Deus na vida de vocês, ternura, esperança e paciência, que vocês possam de fato lembrar-se sempre o que hoje está acontecendo na vida de vocês, meus caros jovens, deve ser algo de fato para toda a vida, ser diácono transitório, como eu falava, não é apenas um passo para ser sacerdote, é algo que deve lhe acompanhar sempre, pois o sacramento da ordem é por excelência todo ministerial, sacramento da ordem, ele é todo ministerial, esta missão que o senhor lhes confia, ali está a serviço do povo de Deus, a exemplo de Jesus Cristo, e é vivendo essa dimensão do serviço, da gratuidade, que o diácono, ele vai encontrar forças para enfrentar os desafios que porventura aparecerem em seus caminhos, vocês vão fazer um treinamento para abraçar esta grande causa, de se doar pela salvação de todos, feliz o padre que o bispo que teologicamente nunca esquece o diácono que traz dentro de si porque a nossa vida, a nossa missão é serviço, é um serviço que é exemplo de Jesus que deve iniciar no chão da nossa vida, da vida do povo e continuará perpassando pelo altar do Senhor através da mesa da palavra da Eucaristia é um serviço de vida doada por isso sempre veja o povo o povo de Deus como instrumento de salvação e de fortalecimento na fé de cada um de vocês hoje queridos irmãos nós estamos celebrando esse dia maravilhoso da anunciação do Senhor anunciação do Senhor meditamos convido a você meditar justamente a última frase do evangelho de hoje quando Lucas diz o anjo deixando-a foi embora o grande momento do encontro com o mensageiro de Deus momento em que Maria teve uma mudança total em sua vida Maria ficou sozinha para enfrentar os desafios da missão queridos jovens a vida de um diácono transitório mais tarde de um sacerdote a vida de alguém que escolhe viver a vocação dando sim a Deus para a vida toda é uma vida marcada por desafios tristezas e alegrias esperança solidão é uma mistura de tudo Maria nesse dia da anunciação do anjo ela também sentiu solidão o anjo retirou-se e ela ficou sozinha já não há anjos ao seu redor ela deve continuar o caminho que atravessará muita escuridão começando pelo desconcerto de José diante de sua gravidez passando pelo momento em que os próprios familiares declaravam Jesus como alienado como alguém que estava fora de si até a noite da cruz Maria junta seu filho no pé da cruz nessas situações quantas vezes Maria terá pensado do seu íntimo no momento em que o anjo de Deus lhe falou alegra te cheia de graça quantas vezes Maria pensou naquela palavra tranquilizadora do anjo não temas não temas o anjo vai embora deixa Maria sozinha mas a missão permanece e Maria vai aprofundando e amadurecendo a proximidade a partir do seu interior proximidade de Deus a partir do seu útero materno onde foi acolhido o salvador da humanidade carregando no seu íntimo o salvador do mundo sejam vocês queridos jovens portadores da justiça portadores do amor da simplicidade do compromisso com a vida dos mais necessitados como diáconos cuidai sempre dos órfãos de hoje das viúvas de hoje das pessoas cuidai da nossa querida Amazônia sedentos de justiça e defesa que o amor de Deus vos acompanhe mostrando sempre o caminho de salvação e que nunca separe de vocês o jeito simples de viver a missão que agora vocês abraçam a vocação diaconal que ela vos acompanhe sempre louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém os eleitos ao diaconato diante do bispo manifestam o verdadeiro propósito de ser e agir em nome da igreja sendo configurados ao Cristo servo vivendo seu estilo de vida na dedicação ao reino de Deus exercendo a caridade proclamando a palavra e servindo o altar através do ministério pastoral caros filhos antes de ser desadmitidos a ordem do diaconato é necessário que manifesteis perante todo o povo de Deus o vosso desejo de assumir esse ministério queres pois ser consagrado ao serviço da igreja mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo queres desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos como colaborador da ordem sacerdotal para o bem do povo cristão queres guardar o mistério da fé como diz o apóstolo com a consciência pura e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos conforme o evangelho e a tradição da igreja vós que estáis prontos para abraçar o celibato em sinal de vossos corações consagrados ao Cristo Senhor queres guardar para sempre o celibato por amor do reino de Deus a serviço de Deus e da humanidade que ireis de acordo com o teu estado perseverar e progredir no espírito de oração e neste mesmo espírito segundo as vossas condições realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus em seu favor e pelo mundo inteiro quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo cujo corpo e sangue estareis a serviço jaius promete respeite e obediência a teu bispo e aos seus sucessores prometa Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais a perfeição Rosinal Rosinaldo promete respeite e obediência ao teu bispo e aos seus sucessores prometo Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais a perfeição William promete respeite e obediência ao teu bispo e aos seus sucessores prometo Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais a perfeição Leandro promete respeito e obediência ao teu bispo e aos seus sucessores prometo Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais a perfeição um um o a perfeição e ao teu e ao teu Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com bondade a sua bênção sobre estes vossos servos, chamada a Ordem do Diaconato. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, santos anjos de Deus, rogai por nós, São João Batista, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, Santo André, rogai por nós, rogai por nós, São João, rogai por nós, São Tomé, rogai por nós, São São Paulo, rogai por nós, São Bartolomeu, rogai por nós, São Mateus Arai por nós São Simão Arai por nós São Tadeu Arai por nós São Mateus Arai por nós Santa Maria Madalena Arai por nós Santo Estevão Arai por nós Santo Inácio de Antioquia Arai por nós São Lourenço Arai por nós Santa Perpétua e Santa Felicidade Arai por nós Santa Inês Arai por nós Santa Cecília Arai por nós São Gregório Arai por nós Santo Agostinho Arai por nós Santo Atanásio Arai por nós Arai por nós São Basílio Arai por nós São Martinho Arai por nós São Martinho São Bento Arai por nós São Francisco e São Domingos Jesus Arai por nós São Francisco Javier Arai por nós São Francisco e eu Vianney Glória por nós São João Paulo II Glória por nós Santa Catarina de Sena Glória por nós Santa Teresa de Jesus Glória por nós Santa Teresa de Calcutá Glória por nós Santa Dulce dos pobres Glória por nós Todos os santos e santas de Deus Glória por nós Sede-nos Para que nos Glória por nós 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 Apesar de nossos pecados Louve-nos, Senhor Para que vos dignês conduzir e proteger a vossa igreja Louve-nos, Senhor Para que vos dignês conservar no vosso santo serviço, Papa Os bispo e todo clero Louve-nos, Senhor Para que vos dignês abençoar estes eleitos Louve-nos, Senhor Para que vos dignês abençoar e santificar estes eleitos Louve-nos, Senhor Para que vos dignês abençoar, santificar e consagrar estes eleitos Louve-nos, Senhor Para que vos dignês conceder a todos os povos a paz Louve-nos, Senhor Louve-nos, Senhor Louve-nos, Senhor Para que vos dignês manifestar a vossa misericórdia Louve-nos, Senhor Louve-nos, Senhor Louve-nos, Senhor Para que vos dignês conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço Louve-nos, Senhor Louve-nos, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo Louve-nos, Senhor Cristo ouve-nos, Senhor Cristo ouve-nos, Senhor Cristo atende-nos, Senhor Espalha em Deus Senhor Deus, ouvi nossas súplicas e acompanhai com o vosso auxílio o que será feito por nosso ministério santificai com vossa bênção estes nossos irmãos que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios por Cristo nosso Senhor Amém Amém Assisti-nos nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso fonte de toda graça que dividis as responsabilidades repartir os serviços e assinalais os ofícios imutável em vós mesmo tudo renovais e dispondo todas as coisas em vossa eterna providência por vossa palavra força e sabedoria que é Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso concedei a cada momento o que mais nos convém na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros fazeis crescer com admirável unidade pela força do Espírito Santo o corpo de Cristo a vossa igreja para edificação do novo templo constituíste três ordens dos ministros para servirem o vosso nome como outrora escolheste os vossos filhos de Levi para o serviço do antigo santuário assim no início da igreja os apóstolos do vosso filho movido pelo Espírito Santo escolheram os sete homens de bem para ajudá-los no serviço diário confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração e imposição das mãos a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais a oração e a pregação da palavra olhai também com bondade Senhor estes vossos servos que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar enviai sobre eles Senhor nós vos pedimos o Espírito Santo que o fortaleça com os sete dons da vossa graça a fim de exercer com fidelidade o seu ministério resplandeça neles as virtudes evangélicas o amor sincero a solicitude para os enfermos e os pobres a autoridade discreta a simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito brilhe em sua conduta os vossos mandamentos para que o exemplo da sua vida desperte a imitação do vosso povo e guiando-se por uma consciência reta permaneçam firmes e estáveis no Cristo assim imitando na terra o vosso filho que não veio para ser servido mas para servir possais reinar com ele no céu por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo Amém Veste-me Senhor com a luz do teu Espírito Veste-me Senhor com teu amor e tua paz Veste-me Senhor com a força abrasadora e me faz tempo e me faz tempo novo e novo tempo que se faz Veste-me Senhor com o dom do teu Espírito Veste-me Senhor com alegria inovador Veste-me Senhor com a fonte da ternura e me faz ser presença do teu filho servidor leva-me Senhor leva-me Senhor onde as pessoas precisam de amor e compreensão envia-me Senhor com teu Espírito consagre-me Senhor consagro minha vida em favor dos meus irmãos consagro minha vida em favor dos meus irmãos Veste-me Senhor Veste-me Senhor com a tua eterna graça Veste-me Senhor com a tua inspiração Veste-me Senhor com esperança e caridade e me faz neste mundo ser sinal de salvação Veste-me Senhor com teu Espírito Veste-me Senhor Veste-me Senhor com tua paz cobre-me Senhor com tuas bênçãos e me faz tempo novo em novo tempo que se faz e me faz tempo novo em novo tempo que se faz e me faz tempo novo Pois é, eu já lhe falo em novo tempo que se faz tempo novo e me faz tempo novo Recebe o Evangelho de Cristo, Jaius, do qual foste constituído o mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Rosinaldo, receba o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído o mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. William, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído o mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Leandro, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído o mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Transforma em fé viva o que leres, ensina o que leres, ensina o que leres. Amém. 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 De pé vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pons Pilatos, foi o crucificado, o morto, o sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir jogar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da... e na vida eterna. Amém. 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 Em tuas mãos eu me abandono, faze de mim o que tu quiseres, agradeço-te o que de mim fizere. Amém. 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 de mim fizeres em tuas mãos eu me abandono faz de mim o que tu quiseres agradeço-te o que de mim fizeres estou pronto para tudo aceitar contanto que se cumpra sem hesitar a tua vontade em mim e em todas as pessoas fora disso nada mais eu tenho a desejar em tuas mãos eu me abandono faz de mim o que tu quiseres agradeço-te o que de mim fizeres em tuas mãos eu me abandono faz de mim o que tu quiseres agradeço-te o que de mim fizeres em tuas mãos eu me entrego ó Senhor todo amor de todo coração porque te amo Pai porque te amo Pai e o amor exige eu me dou em paz em paz orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Pai Santo vosso filho quis lavar os pés aos discípulos a fim de deixar-nos um exemplo acolhei as oferendas dos vossos servos e servas para que oferecendo-nos como oblação espiritual nos tornemos humildes e solícitos por Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco corações ao alto demos graças ao Senhor nosso Deus na verdade é justo e necessário é o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso pela unção do Espírito Santo constituístes vosso filho onigênito pontífice da nova e eterna aliança e estabelecestes que se exercesse na igreja uma variedade de ministérios por isso vosso filho Jesus Cristo enriqueceu enriqueceu a igreja com o sacerdócio real e com bondade fraterna escolheu homens que pela imposição das mãos participem do seu ministério em nome de Cristo eles guiam vosso povo santo na caridade e nutre com a palavra e o fortalece com os sacramentos dando a vida por vós e pela salvação de todos procuro assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo testemunhando constantes a fidelidade e o amor para convosco por essa razão os anjos do céu e as mulheres e homens da terra unido a todas as criaturas proclamamos jubilosos a vossa glória cantando a uma só voz Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Céus e terra proclamam a vossa glória Hosana 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 Nas alturas Hosana 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 Nas alturas Hosana Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Bendito o que vem em nome do Senhor Hosana 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 Nas alturas Hosana 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 Nas alturas Nas alturas Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor 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 Na verdade você santo, ó Deus do Universo e tudo que criasteis proclama vosso louvor porque por Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso e pela força do Espírito Santo das vida e santidade a todas as coisas e não cessar de reunir o vosso povo para que vos oferecesse em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito por isso nós vos suplicamos santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso que nos mandou para o Senhor. O Senhor nos mandou celebrar este mistério Na noite em que ia ser entregue ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seu discípulo dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu ao seu discípulo dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Vinde Senhor Jesus Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Celebrando agora a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repleto do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só povo e só Espírito Amém E agora nós vos suplicamos ao Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo O Papa Francisco O nosso administrador apostólico Dom José Altevi Com os bispos do mundo inteiro O clero Esses vossos servos Rosinaldo, Leandro, Jailson, William Que hoje foram ordenados como ministros da vossa igreja E todo o povo que conquistaste Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Amém Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida E todos que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por ele Dás ao mundo Todo o bem e toda a graça Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Dissesse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre convosco Cordeiro de Deus O pecado de Deus O pecado do mundo Trai-nos a paz Tente piedade A paz Feliz os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que o corpo e o sangue de Cristo Repartido entre nós Nos guardem para a vida eterna Amém 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 Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o pebre estava junto a Deus. Venho ao mundo, e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou, tudo assim mesmo como pão. Levo um caro farto és, levo um pães farto és, levo um caro farto és, levo um pães farto és. E aqui, partes um teu pão em meio a nós, todo aquele que comer, não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em tomate, onde se encontrará a purada eterna. Levo um caro farto és, levo um pães farto és, levo um caro farto és, levo um pães farto és. O pebre estava junto a Deus. Veio ao mundo, rico em misericórdia, Deus mandou o Filho ser, tudo assim mesmo como um pães farto és. Levo um caro farto és, levo um pães farto és, levo um caro farto és, levo um pães farto és. E aqui, partes um teu pão em meio a nós, todo aquele que comer, não terá mais fome aqui. Vive tua igreja em torno a ti Onde se encontrará A morada eterna é aqui Baste o teu pão em meio a nós Todo aquele que comer Não terá mais fome aqui Vive tua igreja em torno a ti Onde se encontrará A morada eterna Verbo caro facto és Verbo panis facto és Verbo caro facto és Verbo panis Desde o princípio Antes mesmo que a terra começasse a existir Tu bebes calma junto a Deus Veio ao mundo E pra não abandonarmos Nesta viagem nos deixou Tudo assim mesmo Como um pão Verbo caro facto és Verbo panis facto és Verbo caro facto és Verbo panis facto és Verbo caro facto és Verbo caro facto és O teu pão em meio a nós Todo aquele que comer Não terá mais fome aqui Viva em tuas reis, vem torna-te Onde se encontrará A morada eterna é aqui Partes o teu pão em meio a nós Todo aquele que comeu Não terá mais fome aqui Viva em tua igreja, vem torna-te Onde se encontrará A morada eterna Verbum carum facto és Verbum panis facto és Verbum carum facto és Verbum panis Verbum panis Verbum panis Verbum panis Oh morte 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 presta a vida A terrena Te desejo Oh vida Que a cruz de Cristo lhe resigna Te desejo Seduziste-me Senhor Eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Submete-me Vence-me Seduziste-me Seduziste-me Senhor Eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Submete-me Vence-me Me despojo Tudo que é meu a ti entrego Nada quero ter Na pobreza Leve quero ser em teus braços Só a ti possuir Seduziste-me Senhor Eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Submete-me Vence-me Seduziste-me Senhor Eu me deixei seduzir Tua força é bem maior do que eu Submete-me Submete-me Vence-me Submete-me 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 Oremos Senhor Deus Concedei aos vossos servos Que comeram e beberam a vossa mesa Serem fiéis ministros do Evangelho Dos sacramentos e da caridade buscando a vossa glória e a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Agradecimentos desta ordenação diaconal do neodiácono Jailso Costa, Leandro Soares, Rosinaldo Batista e Wilia Lima. Igreja Matriz de São José Tucuruí. Excelentíssimo e reverendíssimo a Dom José Altervi, administrador apostólico da nossa diocese de Cametá, reverendíssimos senhores padres do clero da diocese de Cametá e das demais dioceses aqui representes, irmãos no diaconato permanente e transitório, religiosos e religiosas, irmãos seminaristas, estimados familiares, amado povo de Deus, vindo das diversas paróquias da nossa diocese de Cametá, bendito seja Deus que nos reúne nesta noite para celebrar a Eucaristia, a festa da anunciação do Senhor e nela a nossa ordenação diaconal. Coube a mim a tarefa de agradecer esta grande graça em nossa existência e o faço em nome dos meus queridos irmãos neodiáconos. Sincero, grande orador romano nos ensina, nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Agradecemos primeiramente a Deus pelo dom da vida, da vocação e por tudo o que Ele tem realizado em nós. Por isso, podemos dizer que tudo em nós é fruto da providência divina. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor da Messe e Pastor do Rebanho passou em nossas vidas, olhou para nós com amor, nos seduziu e nos chamou para estar com Ele, sermos instruídos por Ele, consagrados por Ele e enviados por Ele. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolheu. Estamos aqui com nossa história, somos aqueles que deixaram seduzir, abraçaram uma causa que vale a pena, porque fomos capazes de aceitar o convite do Senhor. Fomos eleitos, o Senhor se afeiçoou, achou-nos dignos de confiança e ao lançar sobre nós seu olhar de misericórdia e de amor, olhou para nossas misérias e nos desejou. Fomos alcançados por Ele, nos deixamos amar por Ele e ao longo dos vários anos do processo formativo, discernimos, amadurecemos e aprendemos que a resposta dada hoje é uma construção cotidiana que emprega o esforço humano, mas, sobretudo, o trabalho e a graça. Chegar aqui não foi fácil, encontramos pedras pelos caminhos, crises, mas o nosso olhar não se apartou do Senhor. O nosso humano coração ardia, a chama crepitante do amor, à medida em que Deus nos falava durante o processo formativo, através daqueles que conduziram a nossa formação pela ação do Espírito Santo. O caminho que construiremos e trilhamos na certeza é que Cristo mesmo que conduz. Muitos foram os que contribuíram para que chegássemos a este feliz momento de nossas vidas. Somos gratos a Dom Jesus Maria, então Bispo de Ocesano, que nos acolheu no seminário e nos incentivou a seguirmos em frente. Agradecemos aos Padres Formador, Padre, hoje então, Dom José Maria Chaves, Padre João Timóteo de Oliveira, Padre Vicente de Paulo, Padre Raimundo Nonato Rodrigues Martins, Padre Benedito Gurupá, Lisboa, Padre Adriano da Diocese de Cametá, de Castanhal, Padre Denis e todos aqueles que se dedicaram um pouco do seu tempo para nos orientar ao caminho de configuração a Cristo, Bom Pastor. Somos gratos igualmente ao Presbitério de Cametá, Padres e Diáconos, que com seu testemunho diária entregues à missão incentivaram a percorrer o caminho com perseverança. Muito obrigado por tudo. Nosso cordial agradecimento aos nossos irmãos seminaristas do Seminário Maior Bom Pastor, que com quem partilhamos o mesmo desejo de seguir Cristo Jesus em meio às alegrias e tristezas, êxitos e decepções. Muito obrigado pela convivência fraterna. Estamos rezando por vocês, ânimo, perseverança e fidelidade. Estamos juntos. Obrigado à Faculdade Católica de Belém, direção, professores, colegas, de turma e funcionários. Temos uma família que é patrimônio da humanidade, tesouro, escola da fé, palestra dos valores berço, onde a vida nasce e a acolhida generosa. A quem dirigimos um olhar de reconhecimento e garantidão. A nossa família, igreja doméstica, que nasce às vocações. Foi a fé recebida de nossos pais que nos fez conhecer o caminho da igreja e nos apresentou Jesus. Obrigado aos nossos pais aqui presentes, irmãos e irmãs, familiares, por serem um abrigo nas dificuldades. Deus os recompense imensamente. Lembramos de nossas comunidades de origem, Vila do Joaba, Ilha Grande, Santo Antônio, em Santa Maria do Pará, e comunidades nas quais realizamos os estágios pastorais, com os padres e cristãos leigos e leigas, aprendemos a ser ministros dos quais a igreja necessita. Rezem por nós. Especialmente agradecemos ao padre Edielso Pinto, que tanto fez por esta ordenação. Gratidão ao padre João Paulo Pantoja, que orientou o nosso retiro e que coordenou esta cerimônia. Nosso reconhecimento e gratidão ao padre Marcos da Cruz e o coral da Catedral por nos ajudar a bem rezar. Obrigado ao padre Francisco Ivo e ao padre Edmir José por terem aberto as portas desta comunidade paroquial de São José, para que neste tempo pudéssemos celebrar o mistério eucarístico. Lembramos também das muitas pessoas que vêm se empenhando há meses na concretização deste grande evento. Deus os recompense pela valiosa contribuição que cada um deu. Só Deus será capaz de retribuir-lhes o que fizeram por nós. Contem sempre com nossa amizade e oração. Somos gratos a todos que direta ou indiretamente nos auxiliaram nesta caminhada. Retribuiremos sendo fiéis no exercício do Ministério Diaconal, hoje assumido. Nossa atenção neste momento se volta ao nosso pequeno grande pastor missionário Dom José Altervida Silva, nosso bispo, que ao chegar em nossa diocese acreditou na nossa vocação. Ao Senhor, que ao chegar nos acolheu e que hoje nos configurou e nos conferiu o sacramento da ordem no grau do diaconato. Nossa gratidão, nosso reconhecimento pelo que realizou em nossas vidas e nossa igreja particular. Sua insistência em nos lembrar que todos nós somos missionários nos lega um ardor que nos lança à missão. O Senhor sempre repetiu que a vida é missão. Isso certamente não esqueceremos. Na conclusão do seu pastoreiro entre nós, na sua pessoa, vemos o Cristo bom pastor, que reconhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Na sua pessoa, vemos o pastor com cheiro de ovelhas. Sua simplicidade e humildade são visíveis e nos lembram o Cristo que se esvaziou em favor de todos. Que Deus, Senhor da vida, sempre nos ajude, vos dê a força para continuar em sua missão apostólica agora na Amazona, na prelazia de Tefé. Nosso muito obrigado, Dom José Altervi. Por fim, de tão grande dávida, só nos resta agradecer uma vez a bondade de Deus e render louvores pelo dom da nossa vocação, pois de nosso coração transborda a alegria em estar dando e que temos de mais precioso o nosso pequeno sim. Temos consciência que somos frágeis e pequenos, repleto de erros e defeitos, mas confiamos que iremos fazer transparecer no meio do povo de Deus o Cristo bom pastor. Estamos chegando para fazer parte do clero de nossa diocese. Não queremos tomar lugar de ninguém, mas assumir o nosso lugar no grande campo missionário desta igreja particular. queremos percorrer o caminho sinodal no diálogo e na comunhão com todas as forças vivas e serviços no reino de Deus. Penso que um trecho da oração eucarística cujo título é Jesus que passa fazendo o bem sintetiza muito bem o serviço diaconal que ora somos convidados a exercer. A oração diz o seguinte e é isso que peço a Deus neste momento a cada um de nós neodiáconos. Dai-nos olhos para ver as necessidades e o sofrimento de nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que a exemplo de Cristo, o seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Nossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Contamos com a intercessão de Maria, Mãe da Igreja, serva por amor e nossos santos protetores que nos ajude a continuar a trilhar o caminho missionário em atitude sinodal. Com fidelidade, obediência e testemunho, por tudo demos graças a Deus. Amém. 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 Todos nós sabemos que no último dia 9 de março o Papa Francisco transferiu Dom José Altervi da Silva nomeando o Bispo da Prelasia de Tefé no Amazonas. Daqui a um mês Dom José Altervi está concluindo o seu ministério apostólico nesta igreja diocesana, nestas terras e águas da diocese de Cametá. Nós aproveitamos este momento para, num gesto de gratidão, elevar os nossos louvores a Deus que chama aqueles que ele quer e quando quer para a missão que acompanhe a nova trajetória missionária de Dom José Altervi da Silva agora no seu estado de origem, no Amazonas. Um pastor surgido do seio da floresta, um pastor nascido em nossa querida Amazônia agora retorna ao seu estado para servir ao povo rebanho da Prelasia de Tefé. Penso que uma palavra que o Padre Vicente de Paulo expressou no dia de sua posse em Mocajuba ela expressa o nosso sentimento. O Padre Vicente agradecia a Dom Altervi e dizia que ele deixa para nós um testamento missionário. De fato, desde quando ele pisou nestas terras, ele vem nos convidando à missão, nos convidando a assumir o vocabulário missionário de uma igreja que é missão e de um missionário que se faz mensagem. Dom Altervi, o seu tempo entre nós foi curto para dizer quatro anos e completará quatro meses no próximo mês. Mas certamente foi intenso na sua preocupação para com a missão, na sua preocupação para com a defesa da vida, a defesa da casa comum e certamente a sua simplicidade, a sua humildade, o seu jeito humano de conviver conosco marcou a nossa vida. E não importa se foi muito tempo ou pouco tempo, o importante é que o Senhor deixou e vai deixar a sua marca nesta nossa diocese. Diocese que já teve grandes pastores. A começar está pelo nosso primeiro bispo prelado, Dom Cornélio Verma, depois por dez anos da administração apostólica de Monsenor Henrique, depois o pastoreio fecundo, feliz, de Dom José e a Chaves, cujos restos mortais repousam em nossa catedral diocesana, depois de Dom José, onze meses com a administração diocesana do padre Pedro Gortardo e a partir do ano 2000 até 2016 o agostiniano recoleto Dom Jesus Maria pisou estas terras e deixou a sua marca através do seu lema episcopal Pax et Fidei. Depois tivemos onze meses de administração diocesana do padre João Timóteo de Oliveira até que Deus o enviou no dia 27 de setembro de 2017. Aqui o Senhor chegou, pisou estas terras e deixa a sua marca no nosso plano diocesano de pastoral que foi um caminho feito a partir do seu lema episcopal Escuta, aprende, anuncia com alegria esperança e caridade. Seja feliz Dom Altevi em Tefé o Senhor veio para uma diocese cujo patrono é São João Batista e certamente São João Batista preparou o Senhor e os seus caminhos para que ao chegar em Tefé o Senhor continue a sua missão pastoreando aquele povo naquela realidade que nós sabemos que é tão difícil leve o nosso carinho leve a nossa gratidão e estamos unidos em oração e pedimos que o Senhor também entre em sintonia orante conosco para que a nossa diocese nesse tempo se transforme em um grande cenáculo que com Maria esperam o Pentecoste que trará certamente o nosso novo pastor muito obrigado Deus seja louvado pela sua missão pela sua vida nesta igreja diocesana de Cametá muito obrigado pelas palavras bonitas e sinceras é interessante dizer que não sei se essa a dinâmica do Papa Francisco também mas eu não estou sendo o primeiro bispo sendo transferido em tão pouco tempo os meus colegas que fizeram o curso de bispo comigo uma grande parte já mudaram de diocese inclusive tem dois que me ligaram esses dias que já mudaram duas vezes mas uma grande maioria já mudaram de diocese e é interessante perceber claro que dá tristeza saudade mas importante é perceber que a missão tem essa bagagem bonita e quem ganha com isso todos nós o missionário que chega e que vai porque a missão é envio mas também o povo de Deus nós ouvimos agora essa trajetória narrada pelo Padre Donato então todos dão a sua colaboração e por isso nós temos lideranças fantásticas temos um horizonte aberto e a gente semeia e quem chega dá a sua contribuição e o povo de Deus é quem ganha porque a missão tem dessas coisas quando o missionário a missionária se dedica ninguém perde só ganha porque o terreno da missão é o coração do ser humano e quando esse é tocado então nós vemos acontecer por antecipação e sinais do reino então muito obrigado a todos e a todas então nesse momento vamos pedir a benção de Deus sem dúvida a gente vai ter momentos também mais para agradecer especialmente os padres e vou escrever também vou mandar alguns vídeos mas esse momento é importantíssimo porque nós temos aqui representantes de várias paróquias e então isso é muito importante né dar essa mensagem também mas provavelmente a gente eu irei encontrar com muitos de vocês e transmitir essa mensagem missionária o senhor esteja convosco abençoe-vos Deus todo poderoso pai e filho e espírito santo levai a todos a alegria do evangelho e de paz o senhor vos acompanhe amém mãe de misericórdia vida do sur esperança nossa mãe consolo do pobre do pecado roga por nós oh mãe de toda a ternura que ama e chora com os que choram mãe que acolhe o aflito que busca a paz roga por nós e sob o teu manto encontro encontra o seu lugar mesmo em meio às lágrimas céu na terra já encontrará em teu abraço a paz em teu olhar a proteção canção mais bela mais bela esconderijo seguro para o céu Maria 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 nós vamos ter Maria, 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 nós somos Teus Em Teu abraço a paz, em Teu olhar a proteção Canção mais bela a Deus, esconderijo seguro para os Teus Em Teu abraço a paz, em Teu olhar a proteção Canção mais bela a Deus, esconderijo seguro para os Teus Amém 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 Amém